Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João do canal João Wilson Trabalhar Online, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer mais um exemplo de canal, onde você pode estar se inspirando aí, para que você possa criar seus canais e possa estar ganhando dinheiro através da internet, ganhando dinheiro através do YouTube. Eu já peço a vocês que inscreva-se pessoal no canal, curta esse vídeo, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu sempre deixo pessoal na descrição dos meus vídeos a minha indicação, para que você possa ganhar dinheiro através da internet, para que você possa viver apenas da internet. Ok pessoal? Então vamos lá pessoal. Bem, o vídeo de hoje pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui um canal que é um canal de sinuca. Se você gosta de jogar sinuca, então assista esse vídeo pessoal até o final. E você que não gosta também, porque o que eu trago aqui são exemplos de canais, onde você pode se inspirar, onde você pode estar criando esses canais, para que você possa ganhar dinheiro através do YouTube. E o nome desse canal é o Mundo da Sinuca Vídeos. Esse canal aqui pessoal, é um canal especializado em jogo de sinuca, se você gosta de sinuca aí, esse é um canal especializado nesse tipo de jogo. Tem um jogador muito famoso aqui no Brasil, que é o Baianinho de Mauá, que tem alguns vídeos dele aqui no canal também, certo? E se você de repente tem ideia de criar um canal de sinuca, fique sabendo aí de antemão que realmente dá certo. Por que dá certo? Porque esse canal aqui pessoal, tem 907 mil inscritos. O canal está chegando aí a um milhão de inscritos, certo? Se a gente colocar aqui em vídeos, eu vou colocar aqui em vídeos mais populares. Esse vídeo aqui, olha, que é um vídeo que o Baianinho de Mauá está jogando, ele tem mais de 20 milhões de visualizações. Vou abrir o vídeo aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Eu não posso deixar passar muito pessoal, porque pode dar direitos autorais. Mas aqui, olha, tem mais de 20 milhões de visualizações nesse vídeo. Só com esse vídeo, o dono desse canal ganhou bastante dinheiro, certo? Muitas pessoas gostam de jogar sinuca aqui no Brasil. Então se você tem a pretensão aí de criar um canal de jogo de sinuca, fique sabendo que dá muito resultado, certo pessoal? Porque só por esse vídeo você tem uma ideia de que existe um público muito grande para o jogo de sinuca aqui no Brasil, certo? Então, esse canal aqui é um canal de sucesso. Eu quero mostrar mais detalhes aqui desse canal. Vou aqui na aba sobre. E vai mostrar aqui, olha, que esse canal foi criado em 2018, certo? O canal foi criado em 2018. E esse canal já tem mais de 900 mil inscritos, pessoal. Mil inscritos. Eu quero mostrar agora para vocês quanto é que esse canal fatura todos os meses. Quanto é que esse canal ganha para você saber se vale a pena ou não criar um canal aí de sinuca, se você tiver pretensão. Mas esse vídeo também é para que você se inspire e crie seu próprio canal, certo pessoal? Eu vim aqui nessa ferramenta aqui, ela vai analisar o canal. E esse canal aqui, ele fatura até 22 mil dólares por mês, pessoal. Esse aqui é um valor estimado, mas ele pode faturar até 22 mil dólares por mês, certo pessoal? Se eu vim aqui no site do Aula Hoje e colocar 22 mil dólares aqui, 22 mil dólares é equivalente a 116 mil reais. Então pessoal, esse canal, ele está faturando, parece ser uma mentira, parece ser um absurdo, mas não é, certo? Não é, é a realidade, pessoal, certo? É a realidade. Isso aqui existe. Isso aqui é verdade, certo? Isso aqui acontece. Esse canal está ganhando 116 mil reais por mês. Por mês, pessoal, que esse canal ganha, certo? Então, é um canal aí de sucesso, onde você pode estar se inspirando e criando seu canal também. Se você tem pretensão de criar canais do YouTube, de criar seu próprio canal do YouTube, viver apenas desse canal. Então, pessoal, eu deixo sempre na descrição do meu vídeo, dos meus vídeos, a minha indicação para que você possa estar criando qualquer tipo de canal, pessoal. Certo? Qualquer tipo de canal. E o treinamento que eu deixo aqui para você na descrição do vídeo, ele é especializado em YouTube. É especializado em YouTube. Se você quer trabalhar com YouTube e aprender a criar qualquer tipo de canal, então eu deixo na descrição do vídeo aí, é só você clicar, e lá você vai poder tirar suas próprias conclusões. Mas saiba que é uma realidade, pessoal, certo? Milhares de pessoas aí no Brasil e no mundo vivem apenas com os ganhos da internet. E esses ganhos aqui é apenas do AdSense, que é a forma de pagamento, de monetização do YouTube. Mas você pode também trabalhar com sistemas de afiliado, onde você pode indicar aí um produto, e daí você vai ganhar uma comissão também. Certo? É outra forma onde você pode estar ganhando. Esse próprio, esse canal aqui mesmo, olha, esse canal Mundo da Sinuca Vídeos, ele, eu vou dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que ele não tem nenhum produto, olha, ele não tem nenhum produto aqui, indica nenhum produto de afiliado, ele poderia também estar ganhando dinheiro, também indicando o produto como afiliado. Além de ele estar ganhando os 116 mil aí com todos os meses através do AdSense, ele também estaria ganhando com o sistema de afiliado. E, na maioria das vezes, o sistema de afiliado paga mais do que o próprio AdSense do YouTube. Certo, pessoal? Eu espero que esse vídeo aí possa ter te ajudado, para que você possa ter suas ideias, para que você possa aí ter seus primeiros ganhos na internet, para que você possa abrir sua mente e entender que no YouTube você pode criar qualquer tipo de canal. Certo? Qualquer tipo de canal. O canal que você idealizar aí na sua cabeça, você pode criar através do YouTube. E, hoje em dia, é a melhor plataforma para se trabalhar e ganhar dinheiro na internet, atualmente, é o YouTube. Certo, pessoal? Então, eu indico a vocês aí que comece através do YouTube, que com certeza você vai ter bons resultados, com certeza você vai ganhar dinheiro através da internet. Então, pessoal, muito obrigado aí por assistir esse vídeo, muito obrigado mesmo. Inscreva-se no canal, pessoal, curta esse vídeo, ative as notificações para que você possa estar aí recebendo notificações de novos vídeos, que eu sempre coloco aqui no canal. Obrigado mesmo, pessoal. Valeu. Até a próxima. Falou.